Oi, eu sou a Jerusa, estou com vocês aqui para iniciar uma receita prática e deliciosa. E para começar essa receita, eu vou colocar aqui um ovo. E aqui eu tenho também açúcar. Uma colher. São duas colheres, eu falei uma colher, mas são duas colheres de açúcar. Você pode usar o açúcar cristal também. É o Antônio que separa o material e muitas vezes eu dou uma corrigidinha aqui, não é Antônio? É verdade. É verdade. Dê oi para todo mundo, Lalo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está tudo bem aqui, graças a Deus. Mais uma receita. Isso, vamos lá. Mas vai ficar tudo anotadinho na descrição do vídeo. Então aqui eu vou colocar a manteiga. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho 100 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho uma pitadinha de sal. Tem uma colher de café. Vamos fazendo assim. Isso aqui é muito simples. É aquela receita que você mexe tudo. Se você já está gostando dessa receita, se inscreva neste canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Curta e comente e compartilhe com seus amigos. Aqui eu tenho fermento para bolo. Uma colher de café. Depois de misturado tudo, agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Farinha de trigo sem fermento. Vamos misturando assim. Daqui a pouco eu vou misturar mesmo com as mãos. Vamos colocando mais farinha de trigo. Agora eu já vou amassar com as mãos. Pronto, a massa ficou assim. Eu usei aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. É uma receita de um biscoito enroladinho. Biscoito enroladinho. Muito delicioso. Vocês vão fazer aí e vão gostar. Eu estou fazendo isso aqui, não é só falando a massa, mas só misturando bem todos os ingredientes. Eu dou essa amassadinha assim. Para os ingredientes ficarem bem unidos mesmo e a massa adquirir uma leveza. Pronto. Só isso mesmo. Deixa eu dar um pouquinho assim, ó, de farinha de trigo aqui. E agora eu vou abrir essa massa. Viu que é uma massa levinha? Esse biscoito é delicioso. Muito gostoso mesmo. Pronto. Já abri a massa assim, ó. Deixei a massa nessa espessura aqui. E agora eu tenho o cortador de massa. E esse cortador de massa eu compro pelo Mercado Livre. É porque as pessoas perguntam direto onde eu compro esse material. Também o tapete de silicone. Esse aqui eu também compro pelo Mercado Livre. Então, é só vocês entrarem lá e fazerem o pedido. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. E vou cortando. Tirar para cá. Agora eu vou tirar. Essa massa aqui eu vou amassar novamente, abrir e formar outros biscoitos. Não perde nada. Vou fazer isso, ó. Apertar bem. Assim. E vou juntar tudo aqui atrás. Fecho assim aqui embaixo. E vou deixar reservado e vou abrir para fazer outros biscoitos. Aqui eu tenho açúcar cristal. E eu vou fazer isso aqui, ó. Colocar só um pouquinho aqui por cima deles. Agora eu tenho esse cortador aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou fazendo isso. Aqui eu prendo aqui. Vou ter uma fechadinha aqui. Vai ficar assim, ó. E vou fazer isso aqui. Aqui eu tenho açúcar cristal. E agora eu vou pegar a parte de cima. E vou fazer isso aqui, ó. Fica assim. Já estão prontos todos os biscoitinhos. Ficaram assim. O forno já está pré-aquecido, Antônio? A 7,80. A 180 graus. Vamos levar para a saia. Daqui a pouquinho já vemos o resultado para vocês. Ah, senhor Fisa. Coloquei papel manteiga embaixo e coloquei os biscoitos em cima. Mas você pode passar a manteiga e polvilhar a farinha de trigo. Já estão prontos os biscoitinhos. Olha como eles ficaram lindos. Pronto. Quanto tempo ficou, Antônio, no forno? 25 minutos. 25 minutos. Prontinhos. Então, vou pegar um aqui para mostrar para vocês como eles ficam assadinhos. Olha só. Que lindos, ó. Super delicioso. Então, essa é a receita de hoje. Esse biscoitinho canudinho ou biscoitinho enroladinho. Como queira. O importante é que ele é delicioso. É isso, Antônio? É verdade. Então, vamos despedir. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Ficar com Deus. Ficar todos com Deus e que essa receita é deliciosa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.